Olá a todos, malta, bem-vindos ao canal OSM Pro, melhor canal do mundo e online, Soccer Manager. Altinha, hoje trouxemos a nossa camisola oficial para ver se nos dá sorte. A camisola é do que vitória. Malta, hoje vai ser dia para dizermos que vitória. Espero bem que sim, malta. Jogamos no modo carreira em casa. Malta, jogamos contra o Zanetti que está muitíssimo bem no modo carreira. No entanto, está numa má fase. O Zanetti está em sétimo lugar, o que é muito bom. E tem nos últimos 5 jogos apenas 1 vitória e 4 derrotas. Portanto, ele está numa fase complicada. Mas nós nos últimos 8 jogos só temos 1 vitória. Portanto, nós também estamos numa fase muito complicada. E o jogo é na nossa casa. E como eu digo sempre, em casa temos de mandar nós no jogo. E vamos tentar que isso aconteça. Portanto, a gente não tem tido muita sorte ultimamente. E hoje vamos jogar com o Zanetti em 4-3-3. Um 4-3-3 um bocadinho mais ofensivo. Com características mais ofensivas. E vou agressivo. Não vou em extremo. O árbitro é azul. Eu normalmente vou em extremo. Mas desta vez vou em agressivo. Para evitar cartões vermelhos. Que eu tenho notado que ultimamente há demasiados cartões vermelhos. E eu vou em agressivo já para evitar um bocadinho isso. Malta, vamos ver como é que nos corre o jogo. Para quem não sabe, modo carreira é o que estão a ver. Estamos no episódio, já nem sei o número, 35. O princípio deve ser o 35. Estamos no dia de jogo 35 de 43. E é onde a gente acompanha uma das ligas mais competitivas do mundo. Onde todos os treinadores são do mais alto nível que há no OSM. E nós hoje temos um adversário pela frente que temos de bater. Malta, vamos ver como é que isto nos corre. Bora lá começar. Jogo em nossa casa, malta. 4-3-3. Gol! Gnonto! É a nossa estrela do ataque. Assistência do Sanchez. Agora, se Calvini lesiona-se, entra Pedro Porro. Um defesa direito vai entrar agora para central no lugar do Scalvini. Ele também tem uma lesão, malta. Agora é tentar aguentar 1-0. Castanho leva cartão amarelo. E um igual, malta. Um igual. Igualidade, Fónix. Bora lá, equipa. Bora lá. Bora lá. A gente precisa mesmo de uma vitóriasinha. Gnonto! É sempre o mesmo, malta. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Fónix. Que vitória, malta. Que vitória. Contra o Zanetti. Contra o Zanetti. 2-1. Finalmente, a porcaria de uma vitória. 9 jogos. Não é 9 jogos depois, mas pronto. Nos últimos 5 jogos, ganhámos um jogo. Estávamos há uma data de jogos a empatar e a perder. E nós agora voltámos às vitórias. 17 rematos a 5. Portanto, domínio completo contra o Zanetti. Seria muito injusto se o resultado fosse diferente. Algo que não fosse a nossa vitória. Grande, grande, grande jogo. Que a nossa equipa fez. Fomos pouco eficazes. Eu acho que este jogo merecia pelo menos 3, 4 golos. Tivemos muito mais canos que o Zanetti. Muito mais posse de bola. Muito mais rematos. E apenas ganhámos 2-1 aos 79 minutos. Portanto, isto podia perfeitamente ter acabado empatado. Portanto, ganhámos. É o mais importante. O nosso alinhamento para o jogo de hoje foi assim. A gente alinhou. Rodámos, mesmo assim, alguns jogadores. Por simplesmente cansaço. O Borini teve de descansar. É o nosso extremo esquerdo. E jogámos com 3 PLs. Portanto, 3 ponta de lanças fixos. Sendo que os extremos eu escolhi meter os melhores jogadores. Portanto, o Gnondo de um lado. O Sanchez do outro. Que é o jogador de 120 e 117. Portanto, os 2 melhores nas alas. Porque nós vamos jogar pelas alas. Temos 2 laterais bastante ofensivos. Portanto, potenciamos a tática desta forma. Malta, vamos ver os resultados para ver já a seguir a classificação. Temos Game Nova Barum a ganhar. 2-1 ao Novo Xavier. Temos grande jogo aqui. Grande vitória fora de casa do Game Nova Barum. Contra um excelente treinador. O Novo Xavier tem estado muito bem ultimamente. E eu acho que ele até já estava à nossa frente. E agora com esta derrota dele e a nossa vitória, se calhar até o passamos. João Barros a ganhar. O Grêmio a ganhar ao Master Guru. Que grande jogo, malta. Que grande jogo. Um jogo muito equilibrado. E o João Barros a ir num 4-3-3. Que ultimamente não tem resultado muito bem contra o 5-2-3 do Master Guru. Que é infalível. Tem ganho praticamente tudo e a todos. E agora perde um jogo. Que é muito importante esta vitória para o Grêmio. E para o Master Guru. É uma facada. Porque ele está na luta pelo título. Diogo Ramos consegue empatar contra o Quinha. Mas eu diria mais que foi o Quinha que sacou o empate. Porque fora de casa empatar é sempre bom. Embora o Diogo Ramos tenha feito um excelente jogo. Temos o Simões a ganhar um 0 ao Ricardo. Boa vitória aqui do Simões. Para nós até é bom. Porque o Ricardo está mesmo ao nosso lado. Temos Bruno Assunção a ganhar 3-0 ao Fez Ante. Grande vitória do Bruno Assunção a ganhar ao líder. Portanto, o Fez Ante a perder. E temos claramente muitos treinadores hoje do topo a perderem pontos. A perderem pontos, malta. Isto é o modo carreira. Está sempre equilibrado até à última jornada. E temos mais. Temos mais luta até ao final. Muito mais luta até ao final. Grande vitória aqui do Bruno. 3-0. Márcio perde um 0 com o X Gonçalinho. Num jogo muito equilibrado. O Márcio queria voltar a ganhar. Ele ganhou também ao próprio Fez Ante. Líder do campeonato há bem pouco tempo. E o Márcio está em último classificado. Temos o Estrilha a aproveitar muito bem o desire dos rivais. E o Estrilha em 4-5-1 a fazer 11 remates a 9. Num jogo super equilibrado a ganhar ao Renato. Maltinha, temos 4-0 do João Dias ao Dano de São Especha Luan. Que grande vitória. E temos o Filipinho e Trapaguia a ganhar fora de casa. Numa vitória também estrondosa contra um treinador que está muito bem. Que é o MF Coach. O João Dias ganha 4-0 num jogo bem jogado. Da parte dele, o Dano de São Especha Luan em 5-3-2. Não conseguiu sacar pontos. Maltinha, a classificação está assim. Como eu disse, os primeiros classificados perderam pontos. E estamos a falar de o 1º classificado Fez Ante. O 2º classificado Massar Guru. E o 3º classificado Quinha. O 2º e o 3º Massar Guru e Quinha. Descem de 2º e 3º para 5º e 6º. Estamos a falar da 31ª jornada. Portanto, neste momento, 3 pontos param o líder do campeonato Fez Ante. Que perdeu hoje. Do Quinha, por exemplo, que está em 6º. Mas qualquer treinador ainda pode aparecer com pontos. E entrar num bom momento de forma. Nós voltámos a estar aqui na 1ª página. Em 12º lugar. Subimos hoje. Ultrapassámos o Diogo Ramos e o Ricardo. Ultrapassámos estes 2 treinadores. E aproveitámos isso muito bem. Aliás, passámos o próprio No Xavier. A gente hoje subiu 4 lugares. Estávamos, se não me engano, em 16º. Posso estar enganado. Mas eu acho que estávamos em 16º ou 15º. Talvez 15º. E subimos muitos lugares hoje. Muitos lugares hoje. Para 12º. O valor do plantel está assim. Eu contratei um jogador à última da hora hoje. E melhorei um bocadinho o meu valor do plantel. Mas esta evolução do plantel é estrondosa. Ainda hoje, um treinador nos comentários vai referir isso. Que a evolução do plantel deste modo de carreira está estrondosa. Eu também já vou explicar porquê. Em relação, por exemplo, ao do outro modo de carreira. Neste modo de carreira, os plantéis ainda estão melhores. Mas isso tem uma justificação. Não é apenas o bom desempenho dos treinadores. Ora bem, malta. Temos o próximo jogo. Próximo jogo é com o próprio Fez Ante, malta. Vamos jogar com o líder do campeonato. Ele que está numa fase de derrota. Veio de derrota. E está nos últimos 3 jogos. Há 3 jogos que não ganha. Estamos a falar de um líder de campeonato. De modo de carreira que há 3 jogos que não ganha. Sendo que 2 deles foram derrotas. E agora vai jogar connosco. E nós estamos até num bom momento de forma. Porque ganhámos. Se bem que vamos ter que descansar alguns jogadores. Mas vamos dar tudo para conseguir ultrapassar o jogo. Malta, vamos só curar o nosso Scalvini. Que se ilusionou. E assim pode estar pronto já para o próximo jogo. E temos grande jogo então. Contra o Fez Ante. Vamos jogar contra o líder. Não podem perder o próximo episódio, malta. Jogo fora de casa contra o líder do campeonato. de Fez Ante. Nós temos finalmente. Estamos muito perto de ter um treinador brasileiro a ganhar um modo de carreira. Mas a pressão é muita sobre o Fez Ante. A pressão é mesmo muita. A gente há 10 jornadas atrás tinha o primeiro e o segundo classificado brasileiros. Estavam Fez Ante e o AES Anetti. Que hoje perdeu connosco. Imprima classificados. E agora temos o Fez Ante sobre uma pressão extrema. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 portugueses ali a 1, 2 pontos dele. Portanto, as coisas estão muito complicadas para o Fez Ante. Vai ser muita pressão. E era muito interessante a gente ter um campeão brasileiro finalmente aqui no nosso modo de carreira. Mas vai ser difícil para o Fez Ante. E será muito meritório se ele conseguir aguentar esta pressão. O Master Guru tem estado lindamente e agora desce para o 5º lugar. É uma facada. Mas há muito campeonato ainda pela frente. Mas a pressão é muita sobre todos. Principalmente para quem está lá em cima. Que pode começar a maus momentos a qualquer momento. Nós, por exemplo, se perdemos pontos não fazemos muito caso. Agora, se a gente estivesse em 1º ou em 2º lugar, a pressão era diferente. Portanto, estes treinadores estão sobre uma pressão constante de conseguir pontuar. E de conseguir ganhar os 3 pontos. Que vão ser sempre muito difíceis. Entretanto, acabou aqui uma batalha. Já estou a receber notificações. Posso já despachá-la. Tivemos jogo hoje em casa. Já vamos ao campeonato regional, malta. Já vamos ao campeonato regional. É a 4ª jornada. E eu espero gritar de novo. Que vitória! Era muito importante para nós ganhar o jogo do campeonato regional. Aqui na batalha. Estamos a ganhar um 0. Fizemos uma batalha perfeita. Só não foi perfeita porque empatámos um jogo. Mas ganhámos 9 jogos e empatámos um. Ganhámos 9 porque eu já estou a assumir que vou ganhar este jogo. Estamos a jogar em 4-3-3. O nosso plantel tem para aí 15 de média superior à deles. Nós estamos com uma média de plantel para aí de 95. Eles estão para aí com uma média de 80. Se calhar nem isso. Portanto, nós estamos com muita vantagem a nível de plantel. E era impossível eu perder pontos contra um treinador ou com um plantel de tamanha diferença. Portanto, o Lanos não teve hipótese e a gente foi campeões. Ganhámos a batalha e eu consegui levar o título. Que era mais um título para a nossa vitrine que a gente também precisa de amelhar. Já conta. Já temos 76 títulos. Títulos não. Campeonatos, ganhos. E é bom para nós juntar a nossa vitrine. Fizemos uma excelente batalha. O nosso grupo teve 3 batalhas lindas nesta ronda. De 3 goleadas. Isso é bom para a gente tentar alcançar o top 100 mundial rapidamente aqui na Academia dos Portugais. Ora bem, malta. Jogo contra Papa Ratas. Estamos a falar de campeonato regional. E nós estamos em 3 jogos. Temos 2 vitórias e 1 derrota. Sendo que o último jogo foi derrota. A gente jogou bem, mas perdeu. Agora jogamos com o Papa Ratas na nossa casa. Com o estádio nível 0. Eu por acaso cometi aqui um deslize. Não era para dizer. Mas queria melhorar o estádio. Mas melhorei primeiro o campo de treinos. Então tenho o campo de treinos a ir para 2. Mas quando acabar o 2 vou meter estádio, estádio, estádio. Porque para estes jogos em casa é muito importante. E eu espero hoje não ter problemas com isso. Bora lá, malta. Vamos a jogo. Jogo contra Papa Ratas. Jogo na nossa casa, malta. Bora lá. Bora lá, equipa. Ai, Fónix. Lesão para o Gravambeck. Que é o médio centro nosso. Gol. Queima. Bora. Sancho. Uh, 3-0. Lindo. Lindo. Que vitória, malta. Que vitória. Está a ganho. Não vamos sofrer 3 gols em 20 minutos, porra. Ele tem o Allande. Está na equipa dele. O Papa Ratas. E conseguimos uma vitória crucial para nós. Crucial para nós. Porra, é muito importante ganharmos os jogos em casa. E até agora temos 2 jogos, 2 vitórias em casa. Jogámos bem ou não? Jogámos muito bem contra 5-4-1. Jogámos lindamente contra o adversário. E estamos em 2º lugar. Em 1º está o Atomic Cash. Atomic Cash. Está em 1º lugar. Nós estamos em 2º. Nuno Rafael. Em 3º. O Nuno Rafael também está muito bem. Ele está em 2º na geral. O Atomic Sheet está, não sei em que lugar está, mas está a fazer uma grande entrada de liga. Nós agora temos de tratar já dos treininhos. Temos já 4 jogadores a treinar. Daqui a 2 horas e meia. Pumba. Lá vem mais 4. Ora bem, maltinha. Temos... Estamos muito bem. Vamos ver os resultados aqui no campeonato regional. Já agora. O Atomic Cash ganha 3-0 ao Pantera Negra. Boa vitória. O Nuno Rafael ganha 1-0 ao João Gueiras. Nuno Pinto empata a 2 que o Cristiano já nota. E o Game 9 ao V1 perde na própria casa. Perde na própria casa contra o Luís Rodrigues. Luís Rodrigues, que faz um bom resultado. Fora é sempre bom. Ele está muito bem também no campeonato. 7 pontos. Muito bem mesmo. Maltinha, está assim o campeonato regional. Eu vou-vos mostrar a classificação geral da zona sul. Cá está a malta. A classificação geral da zona sul, neste momento, à ronda 3. Portanto, já tivemos a ronda 1. Eu sou este que está aqui à azul. Portanto, o que está mais sublinhado somos nós. Portanto, estamos com... Fizemos uma primeira ronda 1 com 232 pontos. Estivemos muito bem. Ficámos em segundo de classificados nesta ronda. 232 pontos. Na ronda 2, ficámos menos bem. Portanto, mas conseguimos, mesmo assim, no finalzinho, alcançar o terceiro lugar. Que foi inacreditável. A gente foi muita luta para alcançar o terceiro lugar. Tivemos muito perto até de ficar nos três últimos lugares na ronda 2. Ficámos em terceiro lugar. Portanto, ganhámos um bonzinho. E fizemos, no total, 155 pontos. Portanto, e agora estamos na ronda 3. Na ronda 3, neste momento, estamos em terceiro. Portanto, estamos em terceiro. Embora isto ainda esteja na jornada 3. Estamos em segundo, desculpem. Estamos em segundo. Olhando para a classificação, nós estamos em segundo lugar com 9 pontos. Mas isto foi feito na terceira jornada. Agora estamos na quarta. Está mais ou menos tudo parecido. Mas estamos, portanto, em segundo lugar. Para mim, assinava já por baixo. Ficava já com o segundo lugar. Meu, perfeito. Siga para a próxima ronda. Era perfeito para nós. Porque isso significa que nós estávamos, na geral... Ah, e estava eu a falar da ronda 3. Na ronda 3, até ao momento, temos 76 pontos. Ok? Porque é o acumular dos pontos que nós temos. Temos 6. Agora estamos na jornada 4. Já temos 9 pontos. Porque conseguimos ganhar. Portanto, tínhamos aqui 9. Estamos em segundo lugar. Ganhamos o bónus do segundo lugar. Que é para aí uns 50 pontos. Não sei de cor. Depois temos golos marcados 3. Golos referidos 2. Ou seja, a diferença de golos é 1 positivo. Isto também vai-se calcular depois à pontuação final. E até agora está a dar 76 pontos. Estes treinadores que vemos com 100 e tal, 100 e tal, 100 e tal. São treinadores que estão neste momento em primeiro lugar. Ok? Por exemplo, o Atomic Cash. Que está aqui na nossa liga. Ele está em primeiro lugar na nossa liga. Daí ter 130 pontos. A lógica é essa. Na geral, malta. Na geral, estamos neste preciso momento em 7º lugar. Na geral. É uma excelente classificação. Se isto acabasse já assim. Mas ainda temos a ronda 4 depois. Era uma maravilha para nós. Mas ainda há muito jogo para jogar. Muito, muito jogo para jogar. As coisas estão longe de estarem resolvidas. Muito, muito, muito longe. Mas eu diria que neste momento temos 50 treinadores em competição. A nossa probabilidade de passar à final, eu diria que anda a rondar os 40%. Neste momento, 40%. Se a gente entrar em espiral negativa, baixa para 30, 20%. Mas neste momento eu atribuo uma probabilidade de chegada à final de 40% para nós. Ok? É um cálculo assim ao alto. Mas imaginem, tendo em conta que há 50 treinadores. Desses 50 treinadores, só vão 10. Portanto, em 50 treinadores vai 20%. A gente tendo em conta que já tem aqui um bónus alto. Duplica essa probabilidade. Em vez de 20, eu estou a dar 40% de probabilidade devido ao nosso desempenho até ao momento. Lembra-se que ainda estamos no início da ronda 3. Ainda temos de acabar a ronda 3. Até podemos ficar em última ainda, se começamos a perder jogos. E depois ainda temos de jogar a ronda 4. A ronda 4 conta apenas com 30 treinadores da zona sul. A zona centro e norte, os moldes são parecidos. Só o caso da zona norte é que é um bocadinho diferente. Porque nesta fase, em vez de ter 50 treinadores, tem 70. Ou 60, já não sei agora de cor. Porque são mais. Tiveram mais inscrições e são um bocadinho mais. Então os moldes são iguais, mas com mais alguns treinadores. Portanto, maltinha, vamos dar aqui um olhinho nos próximos jogos. Vamos ter que ter muita garra para enfrentar estes adversários poderosos. Portanto, Cristiano Janot é o nosso próximo alvo. Depois temos Nuno Pinto, que está muito bem na liga. Nuno Pinto está muito, muito bem na liga. Aliás, o Nuno Pinto não. É o Nuno Rafael. O Nuno Pinto está em 5º lugar e é um portugal. Eu agora estou a confundir os dois. Temos muito jogo pela frente e, aliás, quando jogar contra o Nuno Pinto é um colega de grupo, até é estranho. Eu não gosto de jogar contra colegas de grupo porque é estranho de uma pessoa. Parece que não se sente à vontade para dar o máximo ou qualquer coisa que seja, mas tem que fazer o melhor possível, não é? Ora bem, vamos aqui ao videozinho de ontem, malta. Vamos aqui ao nosso videozinho de ontem. Procurar aqui duas táticas para os amigáveis. Aqui no Motocarreira e vamos ler aqui os comentários para ver se há alguma dúvida ou alguma coisa interessante aqui para a gente e para o mundo do OSM. OSM Best Manager diz-nos. Isto sim é uma liga competitiva. Poucas ligas do OSM se vê plantéis tão bem influídos. Do 19º até ao 1º lugar todos têm 1 bilhão de valor de plantel acima. Nenhum desses treinadores do atual ranking de medalhas aguentaria um modo de carreira até ao fim, do início até ao fim. Desistiam logo. Isto é que é OSM competitivo. É verdade, OSM Best Manager. Até é importante tu dizeres isto. Embora eu acredite que os treinadores competitivos já saibam isso de cor e salteado, mas há sempre treinadores verdinhos que estão... que conhecem ainda pouco o OSM nestes moldes, que podem não ter bem essa noção. Mas é verdade. Um treinador hoje em dia do top 10 do ranking mundial ou nacional de medalhas. Este ranking que estamos a falar aqui. O ranking de medalhas. Se a gente trouxer os 10 melhores, onde até temos aqui dois portugueses, o Rui Filião e o Macaco, se a gente os trouxesse aqui para o nosso canal, fazer aqui um modo carreirazinho connosco, eles teriam muitas dificuldades e iriam baixar muito no ranking mundial. Por isso, nunca um treinador destes iria aceitar. A gente até poderia chamar os 10 melhores do nosso país, que dificilmente algum deles iria aceitar. E agora isto está encravado o ranking, não sei porquê. Aqui está. Portanto, isto é o ranking top 10 dos treinadores portugueses. Se a gente convidasse os 10, eu duvido que algum aceitasse. Duvido que algum aceitasse no modo carreira. Seria interessante só para a brincadeira, mas eles teriam de passar alguma vergonha. Por exemplo, o Rui Filião. A gente olha para as ligas dele, quer dizer... Pode ser, por exemplo, esta dos Estados Unidos da América. Portanto, é uma liga onde ele está a jogar sozinho. Está a jogar sozinho. Estamos a falar do melhor treinador português, em teoria, não é? Porque isto é uma brincadeira. Quem leva o ESM um bocadinho a sério, isto até é um bocado revoltante o ranking que está neste estado. Aqui, outro campeonato que ele está a fazer sozinho. Portanto, ele é bom a jogar com o computador. Aqui temos um europeu feminino, onde ele está a combater contra dois colossos treinadores. Que não tem grupo. Depois temos aqui mais uma liga na Rússia. Onde a liga está cheia. Portanto, está cheia. Está cheia de lugares para os treinadores entrarem. E tem aqui quatro treinadores. Um deles é o Rui. Aqui, inclusive, tem um grupo chamado Rui. Que é muito interessante. Mas cá está a equipa dele super bem evoluída, não é? À 23ª jornada, o plantel dele está a valer 500 milhões com o Zenit. Obviamente que isto não é uma liga competitiva, mas para aquilo que é, não precisa de mais. Ele tem 23 jogos, 23 vitórias, porque está a jogar contra computadores e marrecos. E vai ganhando e amelhalhando medalhas, assim aos poucos. Malta, isto para mim não é o ESM. Há quem goste, mas o ESM Pro é contra isto. Xavier Silva, este modo de carreira está forte a nível de plantéis, pelo que vejo. O último modo de carreira, o melhor plantel foi do Estrilho, com 1.620 milhões. Neste momento, já quatro treinadores ultrapassaram esse valor e ainda faltam umas boas jornadas. Aposto que vai haver treinadores a chegar aos 2.000 milhões. Vai, de certeza. E até acredito que possa ser recorde em modos de carreira. Então, Xavier, é verdade, um comentário perspicaz, em defesa dos outros modos de carreira, mas não pondo em causa este, que está a um nível brutal. Não sei se é o melhor ou não, mas está a um nível brutal. Agora, o que eu vos posso dizer é que o ESM atualizou. A gente falou nisso num vídeo de há uns tempos, na nossa série de OSM e a atualidade, onde falámos que está mais fácil vender jogadores. Essa é uma das razões para os plantéis estarem mais valiosos. Porque no modo de carreira anterior, que já foi para aí há quatro meses, ou há três, no modo de carreira anterior, os jogadores mais ou menos a valerem 100 milhões já não eram vendidos. Neste modo de carreira, o ESM já está diferente, o simulador de venda já está um bocadinho diferente e já é possível vender jogadores de 80, 70, 100 milhões com mais frequência. Portanto, isso foi uma ajuda também aos treinadores. E depois tem uma segunda ajuda. É que houve a atualização dos jogadores no Olheira mais de 100. No anterior modo de carreira, isso ainda não existia. Esses jogadores a mais de 100 deram também um boostzinho. Obviamente que se gasta um bocado mais coins a comprá-los, mas deram também um boost às nossas equipas. Portanto, são essas duas conjugações unidas que fizeram isso acontecer. Porque no outro modo de carreira, em termos de evolução do Ponte, ele também estava ao mais alto nível do OSM, mas naquele tempo. Ora bem, Zanetti, boa Xantana, parabéns pela vitória hoje, merecida, grande privilégio jogar contra você. Abraço. Obrigado, Zanetti. Foi uma vitória dura. A gente jogou muito bem, mas foi dura. A gente só marcou aos 79, foi durinha. Ora bem, Zanetti diz-nos também, boa Xantana. Gostei da ideia que deu aos 22 minutos de vídeo, de fazer o próximo modo de carreira com os mesmos jogadores. Não, isso não é possível, ele está na brincadeira, como é óbvio, Zanetti. Infelizmente, só podemos dar o bilhete a quem ganha a taça deste modo de carreira. Quem ganha a taça, tem entrada direta no próximo modo de carreira. Quem ganha o campeonato, fica no nosso Hall of Fame, que está na descrição dos nossos vídeos. Os campeões do modo de carreira. E recebe uma tacinha destas em casa. Ora bem, Rui Pedro Carvalho. Ei, as expulsões têm vindo a ser um cancro no OSM, seja a meu favor, seja contra. Contra o teu irmão, por exemplo, eu não sabia disto. Contra o teu irmão, por exemplo, no campeonato regional, ele teve um jogador expulso no arranque do jogo. Estando ambos, é impetuoso com o árbitro azul. O que condicionou o jogo dele? Eu hoje na batalha perco, na última jornada em casa, com expulsão aos 4 minutos do Vlaovic, com o árbitro vermelho. Quando eu joguei normal e ele impetuoso, não faz sentido nenhum. Eu tenho colocado vários postos no fórum apelando a uma evolução no motor de simulação. Veremos. Parabéns pela subida no ranking do campeonato regional, pois estás às portas do top 5 neste momento. Quanto à tática para a amigável, experimenta esta. Um abraço aqui para o Rui. Obrigado pela tática e pelo comentário. Realmente é verdade, malta. A gente também te falou nisto ontem e antes de ontem. Os vermelhos no início do jogo matam os jogos. E no futebol real isso é muito raro de acontecer. Muito, muito raro de acontecer que existir um vermelho no início do jogo. É muito raro. Às vezes acontece, mas até as próprias regras do futebol já combatem isso. Por exemplo, a dupla penalização. Quando o guarda-redes faz penalti ou quando temos um jogador a fazer penalti e o jogador vai isolado e está muito no início do jogo, há árbitros que evitam a dupla penalização. Ou seja, marcar penalti e fazer o vermelho já para não matar o jogo. Porque um vermelho no início do jogo junta um penalti, a outra equipa morre completamente no jogo. Portanto, o ASM também deve evitar isso. Deve evitar vermelhos no início e o simulador neste momento acho que anda descontrolado. Os vermelhos são quase sempre na primeira meia hora de jogo. De vez em quando há vermelhos mais para a frente, mas a maioria dos vermelhos é no início do jogo. Isso mata-nos o jogo e sabemos que perdemos sempre assim. É quase impossível a gente não perder o jogo quando tem um vermelho no início ou ganhar quando o adversário tem um vermelho no início. E na vida real, a tendência dos vermelhos é serem mais para os finais dos jogos. Quando o futebol está mais quente, há mais garra, há mais luta, as pessoas querem ganhar, as pessoas estão a perder e estão chateadas com o adversário já desde o início do jogo e foi acumulando. No início do jogo, os adversários estão-se a conhecer, no fundo. Mesmo quando há uma equipa que entra com um ritmo muito alto, a tendência é isso depois ir acalmando e os árbitros até tentam evitar dar logo cartões amarelos no início. Quanto mais vermelhos. Portanto, acho que o SM devia corrigir isso. O Rui Pedro Carvalho também diz, no fundo, essa ideia. Fabrício Santos. Sobre expulsões na vida real. O mais comum é o jogador levar dois cartões amarelos e ser expulso. Isto não é SM, é raro. Verdade, é verdade, totalmente verdade. Mais uma bem observada. Para piorar, às vezes são expulsões com motivo besta e com muitos jogos de suspensão. Algo que o SM precisa de melhorar em suas simulações. Porque é muito frustrante perder jogos desta forma. É verdade, é verdade, Fabrício. O TGR Player diz, exato, num jogo aconteceu-me um jogador meu ser expulso no primeiro minuto do jogo porque expira um árbitro assistente e ainda levou nove jogos de suspensão. Ok, isto é um jogo, até para ter piada, mas... Epá, nem o 8 nem o 80. E uma vez isso também já me aconteceu, em pleno campeonato regional. E eu tive também um gajo expulso para aí oito ou nove jogos e no campeonato regional não há transferências. Portanto, tive que aguentar com ele e ela era um jogador importante. Acontece e é revoltante. Ivan Quintas. Olá, Santana. Vou deixar aqui uma tática que anda de estar em 4-3-3-B. Alas. Os avançados tal, 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 tal. Portanto, uma taticazinha aqui. Ah, e ele diz-nos, se possível podias dar uma opinião e se mudarias alguma coisa. Deixa lá ver. Tática, alas. Avançados ficam. Médios apoiam. Defesa fica. 60, 70, 60. Zona. Fora de jogo, não. Está aí a tática. A tática é boa, Ivan. Não tenho nada a apontar. A tática é boa. É uma questão de estares. Experimenta ativar o fora de jogo. Experimenta aumentar a primeira barra. Aumentar a última. Fazendo alguns testes. Vê o que é que soa melhor contigo. Experimenta meter os avançados a apoiar o meio. Usá-las a subir. Pequeninas mudanças que possam melhorar a tua tática. Ou então, se gostares dela, deixa assim. Porque para mim parece-me bem. Edu. O grupo da batalha é da Indonésia, não da Polónia. Portanto, enganei-me. Ontem falei que estávamos a jogar contra um grupo da Polónia. Eu vi muito rapidamente a batalha, mas era da Indonésia. Leandro, Leandro. Não sou eu que estou a dizer. Leandro, Leandro. É mesmo o nome. Leandro, Leandro. Deixa-nos aqui um 433B. Um abraço para ele. Obrigadíssimo. Luís Varanda diz. Tens código promocional. Luís, não existe. Ok? Não existe códigos promocionais. Nem eu, nem ninguém tem. Isso foi uma coisa que o ASM lançou, mas não utiliza. Não utiliza. Portanto, ninguém tem. De vez em quando há uns eventos que não... É muito raramente. Se calhar já há um ano que não há. Mas já houve um evento que dava um código promocional qualquer. Mas era um evento muito restrito, com 10 ou 15 pessoas que ganhavam esse bilhete através de umas compras quaisquer. Epá. Hoje em dia não há códigos promocionais. Nem há batota nenhuma para essas coisas. Edu foi o primeiro a chegar. Temos o Dinis de segundo. Bruno Assunção deixa-nos aqui um 4-4-2-A. Um abraço aqui para o nosso Bruno. E o Edu deixando-nos um 4-2-3-1 de passo. 4-2-3-1 de passo. 8 horas. 4 horas. Malta, eu como tenho muitas dúvidas em qual é a tática que vou escolher, vou escolher as duas que foram publicadas há mais tempo. Ora bem, vamos escolher então as que foram publicadas. Vamos começar com a do Edu há 9 horas. Ok, malta? Eu tive muitas dúvidas em escolher qual era a tática que ias jogar para o jogo de hoje e vamos fazer com este método. Acaba até por ser justo. Ora bem, maltinha, vamos então mudar a tática. Maltinha, tática do Edu. 4-2-3-1 passo. 1-3. Zona não. 5-5. Ou 55. 40-70. Cá está ela. Prontinha para a gente a testar. Bora lá, malta. 4-2-3-1 meta. Só faltava mesmo a ser em remato à vista. Quanto ao jogo de passo, a gente hoje fez uma alteração também ao alinhamento porque tivemos que pôr o Borini, o extremo esquerdo, a médio esquerdo, porque a gente já não tem médios para isto tudo. Só temos 4 médios disponíveis. A gente disse que até ao fim era tudo ao ataque e que se lixa o resto. Vamos ver se resulta ou não. Malta, primeiro amigável é o da Prax contra o Márcio. Bora lá. O Márcio tem um plantão mais fraco que os outros, portanto a probabilidade pode ser maior. A não ser que ele tenha montado a tática e nos tramado à grande. Mas não, conseguimos ganhar e bem. Os nossos meninos melhoraram e temos uma novidade, o Davis. E eu ainda não falei dele a vocês. Foi a contratação de hoje. Portanto, a gente vendeu hoje um defesa central, o que eu chamava Van Dijk, mas é o Davries. Ali rápido parece Van Dijk. E temos o Davies, o Alfonso Davies. Foi comprado por 100 milhões. E porquê é que eu o comprei por 100 milhões? Porque ele é um jogador de alta qualidade, 21 anos, defesa esquerda que não me interessava muito, mas pronto. E que vale 83 e eu comprei por 104. E eu, como digo sempre, abaixo de 1,5 é bem comprado. Portanto, 1,5 vezes 83 dava mais coisa menos coisa, 122 milhões. 121 milhões. E o jogador estava à venda há menos 15, 16 milhões que isso. Portanto, bora lá comprá-lo. E comprei. Alfonso Davies não tem o bónus de nacionalidade italiano. Mas eu também só preciso de 6 no 11 inicial. E ele também pode me fazer de central quando eu tiver menos centrais. Porque neste momento só tenho 2 centrais. Sendo que um dele está lesionado. Em princípio deve recuperar. E o outro está cansado, que é o Bonucci. A gente vai utilizar muito estes laterais. De vez em quando também é central. Agora temos 2 laterais esquerdos e 2 laterais direitos. Na nossa equipa. Abdicando aqui mais do meio campo. Mas eu disse que precisava de reforçar a defesa. E acabámos de contratar o nosso melhor defesa de 113. E foi uma bechincha. Portanto, serviu muito para aumentarmos o valor do nosso plantel. Mais um bocadinho. Ora bem, maltinha. Vamos fazer mais um amigável com esta tática. Porque só fizemos 1. E ganhámos. Olha, vamos fazer contra o próprio Bruno Assunção. Perdemos um 0, malta. 7 remates a 6 contra 4-5-1. Ele tramou-nos bem. As melhorias foram boas. Não fosse... Pelo menos foram boas nos jogadores que foram. Não foram propriamente boas em termos de evolução. Porque ao segundo amigável melhorar os jogadores a 4% é ridículo. Mas pronto. Já não melhorou nada nos amigáveis. Portanto, no próximo se calhar só faço 1. Vou então à próxima tática do Leandro. Leandro, malta. 1-4-3-3-B. Jogo pelas alas. Bora lá fazer isto. Maldinho. A tática do Leandro. Leandro que deixou para nós. 79-76-76. 4-3-3-B. Jogo pelas alas. Os avançados atacam. Os médios também atacam. Os alas atacam. Sobem. E nós temos o 79-76-76. Portanto, bastante ofensivo. Uma tática bastante ofensiva. Que pode ser útil para quem tem equipas significativamente melhor que o adversário. Por exemplo, hoje na batalha que eu vos mostrei. Ganhámos 4-0. Poderia ser perfeitamente uma tática deste estilo. Porque a nossa equipa era muito melhor que a delas. E a gente, quando é assim, ataca. Se nos metemos à defesa, tramámos-nos à grande. Ora bem, maltinha. Vamos então dar um olhinho aqui num amigável. Quem vai ser o nosso adversário. Pode ser quem. Pode ser quem. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser o X Gonçalinho. E vai ser o último de hoje, malta. 8-0. É para acabar em grande. Mesmo assim, melhorias a rondar os 6%. Gonão 18 anos, Mirete 18 anos, Richie 20 anos. E só melhoram 6%. Com uma vitória de 8-0. Grande jogo. 18-4 contra 3-4-3-B. Cá está. Tática do adversário estava descompensada. A nossa tática é muito ofensiva. E vai malhar neles. Portanto, obrigado aqui ao Leandro pela tática. Um abraço a todos, malta. Vemos então no próximo episódio. E agora é aproveitar este evento dos treinos de 4 horas. Enquanto dura, porque se calhar a melhinha já não dura, não é? Ora bem, quando vocês estão a ouvir o vídeo, se calhar já não há evento nenhum. Um abraço a todos, malta. Fiquem bem. E vemos-nos então no próximo episódio. À hora do costume. Deixem-me só meter aqui este guarda-redecinho. O nosso carne cheschi. E então despedimos-nos. Maltinha, grande abraço. Passem um excelente dia por aí. Maltinha, não se esqueçam que é muito importante para nós deixarem o vosso like aqui no vídeo e no final. É um gesto tão pequenino que nos ajuda tanto. E a gente conta com o vosso apoio, malta. Tem sido sempre enorme. Um grande abraço a todos. E vemos-nos no próximo episódio. À hora do costume. Uma da tarde em Portugal, menos 4 no Brasil. Tchau, malta.